Música Amigos da PokerStars TV e do Super Poker, eu sou Sérgio Prado, começando aqui ao vivo mais uma edição do PokerStars Break Show. O PokerStars Break Show, que hoje está em noite de gala com um dos maiores jogadores do Brasil, meu amigo Eduardo Secuela, que veio trajado devidamente. Eu prometi estar aí. Muito bem. Smoking. Gostei de mim. No smoking. No smoking. Eu vou tentar rir o menos possível, mas vai ser difícil hoje. E eu vou tentar fazer menos para a sala. Tá, se você não fizer aquilo que você fez no ensaio, tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos, pode começar? Pode começar. Ale, ó, a maioria das perguntas está falando do Poker de Rua. Então já vamos começar pela do Nelson Rafael, que pergunta de onde você tirou essa história de Poker de Rua? Poker de Rua surgiu uma brincadeira, como se fosse um Poker alternativo, fazendo uma sátil. Era o basquete de rua, onde são regras mais soltas, onde você pode tabelar no poste, na bola, esse tipo de coisa. Mas aí o Poker de Rua virou uma desculpa para poder aumentar o meu range, só isso. O seu range é bem... Graças a Deus, né? É bem aberto. Eu falo que eu tenho um Poker reciclável, né? Porque eu jogo com a carta que as pessoas jogam fora, então eu tenho uma... Ou o Poker ecológico. Ecológico, ecologicamente correto. Olha, Alex Passos, quais estratégias do Poker de Rua são mais eficientes nos BSOPs? E você tem uma eficiência que já fez várias mesmas finais, inclusive aqui no Rio Quente. Sim. Ah, eu acho o seguinte, como eu sou muito brincalhão, no começo do jogo eu jogo muitas mãos, com potes pequenos, e quando acerto nuts, mesmo com mãos marginais, eu gosto de ir ao showdown, que é isso que faz o marketing do Poker de Rua. Depois aí eu endureço o jogo e os caras estão achando que eu estou com 7x2 o tempo inteiro. O André Bartol também perguntou, no torneio como o BSOP, você usa as milenares técnicas do Poker de Rua? Uso. Uso. Sempre. Não são tão milenares assim, mas eu uso. Uma coisa que é legal, ó, caro Avel, quando teremos mais na mira do Poker de Rua? Porque eu morro de rua de rir assistindo. Morro de rua, é. Olha, não é por falta de tentativas, eu tenho insistido em fazer com o Decano, com o Acari, eu estou insistindo para fazer com eles, parece que eu vou conseguir fazer alguma coisa. O Goff ficou de pensar, então nós estamos estudando aí mais uma temporada na mira do Poker de Rua. Tá. Eric Douglas Cândido, o que você faz para não ficar atrás do Poker com a nova geração que sempre está vindo aí, a geração do online, esse pessoal novo aí? Não ficar atrás do quê? Eu nunca estive na frente, hein? É boa, eu nunca estive na frente de nada, vamos lá. Diego Razeira, qual jogador você mais teme numa possível FT e qual você gostaria de enfrentar? Possível vai ser para um próximo, porque o Secuela infelizmente caiu de meio ambiente. É, acabei de cair. Ficou na? Que posição? Aí eu caí logo quando estourou a bolha, uns 95, uns 85. É? É, umas 10 pessoas caíram antes. Ah, certo. Foi uma boa posição para você? Não, foi muito ruim, uma mão que eu joguei blefando o Poker de Rua. Diego Razeira, vai lá, quem você teme numa possível FT? Quem eu temo? É, medo, morre de medo, se borra. Ah, eu não me borro de jogar contra ninguém, já joguei com muitos profissionais, tanto aqui quanto fora. É, eu gosto de jogar, eu tenho o receio, quem mais me atrapalha no meu jogo é o Ariel Bahia, eu acho. É? E qual você gostaria de enfrentar numa FT? Quem você gostaria de ter lá ali? De profissional? Nenhum, eu quero eles longe de mim, eu quero ganhar o torneio, pô. Você quer eu na mesa final com você? Eu quero o Serginho na mesa final. O Juju, que tem uma conta fedida. Tá certo. Olha o Juju ali, dá? Olha o Juju. Tiago, Tiago com Y, chique, hein? Sequela, qual a sua estratégia nos primeiros níveis do torneio no BSOP? É, jogar muitas mãos, potes pequenos, quando acerta ou nut, inflaciona, faz... Eu tomei uns calls aqui que não existe, né? Luiz Gustavo Moraes, o que você acha da galera com o celular na mesa? Tinha um cara, ele falou, tinha um cara tirando uma selfie durante uma... Você bosta dessa coisa? Eu particularmente gosto, hoje eu joguei o Scoop jogando live ao mesmo tempo, eu acho que o que não pode é um atrapalhar o outro, entendeu? Se você tá jogando online, você não pode participar da mão live. E aconteceu até um incidente, onde o cara falou que eu pus a mão no celular. Eu pus realmente pra foldar, mas não tava jogando a mão. E foi tudo resolvido, sem punição. Guilherme Gasseis, qual é a grande dificuldade para os micro stakes online? Como superar, né? O jogo baixo, quem tá começando. Qual a tua dica pra quem tá começando? Na verdade, eu não posso dar essa dica, porque eu nunca joguei o micro stake. O que aconteceu? Em três meses de poker live, eu fiz um bankroll na época de 100 mil reais, há seis anos atrás, era muita coisa. E eu acabei nunca jogando barato. Então eu nunca participei lá de City Gold, de um dólar, dessas coisas. Uma boa pergunta, pra quem não viveu o poker daquela época, eu vivi, eu sei da onde veio esse bankroll, mas conta pra galera da onde veio esse 100 mil dólar. Eu fiz uma mesa final no primeiro grande torneio que eu joguei. Que era? Que era um torneio no navio. E aí no segundo torneio live eu cravei e somando esse montante aí, deu mais de 100 mil reais. Não sabia pra onde o baralho corria, mas eu tava com 100 mil reais no bolso. Eu tinha a experiência do poker fechado e eu sempre fui muito agressivo. Naquela época, com os blinds, eram tudo turbo, não tinha estrutura que nem tem hoje no Best Capoeira. O agressivo tinha muita vantagem, porque a quantidade de fold que o pessoal dá é muito grande. E uma coisa que eu sempre falei, eu já falei pra vocês, vocês sabem disso, você, o PC, Pirajib, o Chacal, gente que abraçou essa coisa do poker de rua na brincadeira, vocês têm essa coisa do jogo em vocês, da malandragem do jogo, de saber aproveitar a situação, de ir no poker ao vivo, tirar proveito disso. Sim, eu tirava mais proveito que eu não podia dar falinha, assim, porque eu irritava muito alguns jogadores, eu conseguia tirar ele do sério. Ele acaba, como ele sai do eixo, ele acaba cometendo mais erros. O poker é isso, é esperar o outro cometer mais erros do que você. E não querer ganhar o torneio numa única mão, né? Vamos devagarzinho ali. Pergunta aqui, Sérgio Prado pergunta, da onde veio o Sequela? Essa é pra galera saber também, eu sei, mas eu quero que você conte. A Sequela eu ganhei um apelido nesse torneio do navio, eu escrevi ali nos braços, como eu não sabia muito o que eu tava fazendo, eu sempre fui, mexi com teatro, fui palhaço, então eu sei... Fui palhaço? Fui, fui palhaço. Ah, eu achei que ainda era... Não, não, palhaço com nariz, eu era o palhaço pirulito. Sério? Sério, na escola e tal. Ah, eu preciso ver foto disso, hein? Eu não tenho, infelizmente. Ah, tem que traçar, você tem. Vai ter cachaça. Vai ter cachaça. E aí eu comecei a fazer muita palhaçada nesse torneio e percebi que isso tirava os caras sérios. Já passou das 10, você já pode fazer a versão sem censura? A versão oficial? A segunda e abaixei as calças na mesa final. Parabéns. Não pra agradar as pessoas, porque eu não acredito em pessoas que querem agradar o tempo todo. Mas eu sou um cara que respeita as pessoas e só não pode pisar no meu calo. Pisar no meu calo aí eu já não respeito tanto, não. Mas eu acho que eu sou mais querido que odiado. Quer ganhar um ticket de satélite do BSOP? Quero. Então amanhã, quando a gente tiver o nosso break show, você manda a pergunta pro entrevistado de amanhã, porque aí você concorda. Toda a galera que manda... Nós já temos o entrevistado ou não? De amanhã? É. Eu tenho uma ideia já, posso revelar? Pode, eu acho que deve, até pro pessoal poder ver. Vinícius Marques, é um bom nome? É um bom nome. É um bom nome. E é dinossauro do poker, dá pra fazer muita pergunta. Ele tem pelo menos de poker aí, o dobro do que eu. E xadrez também. Então quem fez as perguntas hoje pro Sequela tá concorrendo, é um ticket de 11 dólares para os satélites do BSOP. É sorteio, não é a melhor pergunta, tiveram várias perguntas legais, mas é um sorteio que a produção vai fazer. A gente já vai informar daqui a pouco no Twitter e amanhã, então, a gente já fez o convite aqui ao vivo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o câmera tá rindo, os caras devem estar falando merda no áudio. É isso. O nosso grande Gustavo Teixeira. É, Gugu. Conta aí, o que eles estão falando aí? O Henrique Beto falou pra botar o nariz de palhaço pra você na edição. Nariz de palhaço na edição. Henrique, você já trabalhou pra mim, já tá mais humilde, viu? Eu te pego, fica tranquilo, viu? Vai lá, Begão, Henrique. Então que a gente tá encerrando essa edição do Poker Star Break Show. Amanhã a gente volta com mais Vinícius Marques convidado aqui ao vivo. E eu me despeço aqui com toda a minha elegância e pompa. Você tá bonito demais. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso aí, ali que gostam. É isso aí, valeu, vai.